Esse avião vai cair no final desse vídeo, assista o vídeo completo para acompanhar a queda desse avião que aconteceu de uma forma inesperada. O avião decola bem, faz uma curva à esquerda, alinha, novamente uma curva à esquerda, e aqui começa o problema. O avião resolve ligar a bomba de fumaça. Faz uma curva, um snap, começa ali um meio looping, dois tempos, de repente o motor começa a falhar, pipocar. Aí foi desespero total. Começa a falhar, 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 ele tenta acelerar e desacelerar, mas de repente o motor apaga e o avião afunda no chão.